Para quem gosta de adrenalina, modelos esportivos e ao mesmo tempo segurança, pode apostar na BMW F800, que possui ronco grave e vibrante. Quadro de instrumentos com computador de bordo e mostrador da marcha em uso, além de ABS de série, setas indicativas em LED e para-brisa esportivo. O modelo ainda conta com câmbio de seis marchas e transmissão final por corrente, partida elétrica, tanque com capacidade para 16 litros e pneus esportivos de gripe elevado. Vá até a Javiera Motors e conheça essa máquina de perto. Vá até a Javiera Motors e conheça essa máquina de perto.